Você sabia que é possível você enviar mensagem do Excel para o Whatsapp? Sim, é possível, eu vou te mostrar nesse vídeo através de um aplicativo muito fácil de usar Um aplicativo grátis que eu vou deixar aqui na descrição Vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer é instalar esta extensão Eu vou deixar na descrição para facilitar para todo mundo Esta é em inglês, mas não tem problema, é muito fácil de usar Eu vou te explicar tudo aqui, clica aqui para você instalar ela Você vai parar esta parte aqui, na verdade é uma extensão do Google Aqui você pode ver alguns detalhes sobre ela, alguns comentários Mas nós vamos clicar aqui em usar no Chrome E aí você vai clicar em adicionar a extensão Se você tem aí uma planilha grande, você usa constantemente dados no Excel E você quer facilitar um pouco as coisas, enviando diretamente da planilha para os números do Whatsapp Essa extensão aqui vai te ajudar nisso Agora você vai bem nesse canto aqui, nesse iconezinho aqui Onde você está vendo E a gente vai localizar a extensão que a gente acabou de baixar E aí você vai clicar agora, veja bem, ela está aqui E agora você vai clicar para fixar Clica aqui para fixar Pronto, desse jeito aqui E aí você vai clicar em cima, ele vai fazer o login aqui do Whatsapp Espere ele conectar Agora você espera ele fazer essa nova conexão aqui, atualização Se você é dono de um negócio, seja físico Ou seja também um negócio online E você tem uma lista de nomes, uma lista de contatos na verdade E você tem enviado mensagem por mensagem para cada contato E a sua lista está aí crescendo Você não sabe como você automatizar isso E esse aplicativo vai te ajudar nisso Nos tempos que nós estamos vivendo hoje Quanto mais automação, melhor, não é verdade? E aí você vai conseguir enviar mensagens personalizadas Para os seus contatos Usando a sua planilha Seja o tamanho que for a sua planilha Você vai conseguir enviar as mensagens por aqui O programa é grátis Está na descrição do vídeo Você não vai precisar pagar por ele Deve ter outros programas aí que fazem isso Mas esse aqui é top demais E é um parceiro aqui do canal Por isso eu recomendo você usar este aplicativo aqui Fica tranquilo em qualquer dúvida Você vai poder deixar nos comentários E eu vou fazer o possível para responder todo mundo Mas vamos lá agora ver como é que funciona esse aplicativo Pronto, ele vai te mostrar essa tela aqui E aí você clica nessa ferramenta que nós temos bem aqui Sender Que é enviar Envio das mensagens E aqui deixa eu te explicar algumas coisas Sobre o aplicativo Ele está em inglês, mas é muito fácil de entender Aqui você vai colocar o número Ou os números para os quais você quer enviar a mensagem Neste caso aqui é caso você queira enviar Várias mensagens por aqui Para vários números Você vai colocar os números aqui E aqui você vai digitar a mensagem embaixo Como você pode ver nesse campo aqui Agora veja só Importante essa parte bem aqui Que é do O delay entre as mensagens Que é o tempo entre uma mensagem e outra Eu recomendo de você colocar 3 a 5 Ou também 4 a 8 Segundos entre Uma mensagem e outra Para que fique uma coisa mais natural E aí você clica em enviar mensagem Ele vai enviar as mensagens Para os números que você colocou Aí você vai agora Nas configurações E essa parte aqui de licença Eu vou deixar tudo na descrição Inclusive um link Para o aplicativo também Eu vou deixar aí na descrição Veja só agora aqui no Excel Como que a gente vai fazer Tem um exemplo aqui de uma planilha Só para a gente usar como exemplo Mas você vai pegar a sua planilha de dados Para você fazer o mesmo procedimento E o que você faz? Você vai aqui No aplicativo que nós estamos usando E aí você clica aqui em upload Do arquivo Nesta opção aqui Olha só Choose file Upload E aí encontra o arquivo Do Excel Faz o upload dele Coloca a quantidade de colunas aqui E ele vai te mostrar algumas informações Sobre a planilha E aqui você vai digitar a mensagem Olha só Mensagem que você quer enviar Para cada número Você vai colocar aqui O nome Se você quiser colocar uma coisa específica também Você vai digitar nessa área aqui Ele vai te mostrar inclusive Os números Para os quais ele vai enviar E aí você clica em enviar aqui embaixo Não é difícil de usar Esse aplicativo Eu recomendo que você faça os testes aí Primeiro Deixa nos comentários Deixa nos comentários Qualquer dúvida que você tiver Qualquer dificuldade que você tiver Em relação A esse aplicativo aqui Lembrando Para você que vai estar Tudo na descrição E se você gostou Não esquece também De deixar o seu like Aqui no vídeo E se inscrever no canal Olha esses vídeos tops Também que eu estou deixando Aqui para você E até mais Tchau 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 Obrigado.